Olá, tudo bem? Aqui é Claudemiro com mais um vídeo para o canal, dessa vez um vídeo diferente. Se você está assistindo esse vídeo, com certeza você é um fumante e pode estar desesperado tentando parar de fumar e não consegue. A boa notícia que eu tenho é, existe possibilidade de parar de fumar. Sou ex-fumante e quero contar para você parte da minha história como fumante. Continue assistindo o vídeo, por favor. Eu fumei 30 anos da minha vida e comecei com 12 anos de idade e só dei conta que tinha praticado uma burrice com 15 anos de fumante. Aí comecei uma luta constante contra esse terrível vício. Hoje faz 11 anos que parei de fumar e posso falar para você que foi a melhor conquista da minha vida. Pagaria qualquer preço para ter conseguido antes essa grande vitória de abandonar a vida de fumante. Eu sei perfeitamente o que você está passando e quero lhe ajudar. Conheço tanto que é difícil parar de fumar, pois, como eu disse, passei 15 anos lutando para isso. Até hoje tenho alguma sequela. Aconselho, não passe por isso. Pare enquanto é cedo. Lembra de quando você não fumava? O alimento que você comia tinha outros sabores? É isso que você vai sentir ao parar de fumar. Continue assistindo o vídeo e você vai ter surpresa. Já imaginou quantas doenças são causadas pelo cigarro? Existe uma grande diferença nos pulmões de um fumante e não fumante. Sem contar com a hipotência. Vale a pena parar de fumar. Melhor é não começar. Doenças terríveis e morte dolorosa podem acontecer por causa do vício do cigarro. Os próprios maços de cigarro mostram fotos de doenças que ele causa. Você deseja mesmo parar de fumar? Então você tem que ver isso. A grande surpresa para você é que vou lhe mostrar um método que você vai parar de fumar sem sofrer e sem passar nervoso, como aconteceu comigo. Em apenas 5 passos, você vai conseguir dizer não ao cigarro. Descubra como mais de 1.123 pessoas conseguiram parar de fumar definitivamente, sem remédio, sem terapia e sem passar vontade. É isso mesmo. 5 passos para largar o cigarro definitivamente. O que devo fazer? Acessa o link na descrição e tenha muito sucesso.